Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. O presidente Michel Temer encerra hoje a visita à Noruega. A agenda desta sexta-feira está voltada às autoridades norueguesas. O primeiro compromisso foi um encontro com a primeira-ministra. Erna Solberg destacou as boas relações entre os dois países. Na reunião foram tratados temas que marcam a cooperação entre Brasil e Noruega como meio ambiente. O presidente Temer destacou o que o Brasil tem feito nos últimos tempos para evitar o desmatamento. O quanto o Brasil tem feito nesses últimos tempos para evitar o desmatamento? Ressaltei até que na região amazônica, há 40, 50 anos atrás, o incentivo governamental era no sentido da ocupação da Amazônia e por isso muitas áreas acabaram sendo ocupadas naquele momento. O momento atual é o momento que exige exatamente evitar-se o desmatamento. E por isso mesmo que nós, no Dia Mundial do Meio Ambiente, por exemplo, nós ampliamos alguns parques nacionais, dou aqui o exemplo de um parque chamado Chapada dos Verdeiros e, de igual maneira, um parque nacional do Pará. E mais recentemente, a senhora registrou, nós vetamos medidas que ampliavam enormemente áreas propícias, digamos assim, para o desmatamento. Ainda na declaração à imprensa, Temer ressaltou outras convergências entre os dois países que, diante de conflitos internacionais, buscam o diálogo. Diálogo que, segundo Temer, também marca as ações do governo brasileiro internamente. O diálogo, senhora primeira-ministra, tem sido um dos suportes do nosso governo. Não é sem razão que, ao levarmos adiante as chamadas reformas que estamos fazendo no país, nós temos muito apoio do Congresso Nacional. Eu devo dizer que, embora se trate de um presidencialismo, o nosso governo faz um governo, vamos dizer assim, quase semi-parlamentarista, porque tem uma parceria muito grande com o Congresso Nacional. E as instituições, só para tranquilizar a todos, as instituições do Brasil funcionam com uma regularidade extraordinária. Depois da reunião com a primeira-ministra, o presidente Michel Temer se encontrou com o presidente do parlamento norueguês. Eles conversaram sobre meio ambiente, comércio e investimentos. A Noruega é um dos principais parceiros do Brasil. No ano passado, o comércio entre os dois países alcançou 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Em sua declaração após o encontro, Michel Temer destacou o papel do parlamento. Temas como cooperação econômica, meio ambiente e até o diálogo político de natureza internacional foram tratados, ainda que rapidamente, mas aprofundadamente, com sua excelência, o presidente do parlamento. Eu tive também a satisfação de dizer que toda ocasião em que chego a um parlamento, nos países estrangeiros, eu me sinto muito à vontade, porque participei durante 24 anos do parlamento brasileiro. Portanto, nesta casa de leis e nesta casa da democracia, porque o parlamento sempre é a maior revelação da democracia interna de um país, tanto aqui quanto no Brasil. E após o parlamento, Temer conversou com os jornalistas. Ele falou sobre a reunião com empresários noruegueses realizadas nesta quinta-feira. Ontem, vocês sabem que nós tivemos uma reunião com os investidores noruegueses no Brasil, que é um grupo muito poderoso. Tem mais de 120 empresas norueguesas no nosso país, que investem fartamente. Ontem ainda revelaram esse interesse em investir ainda mais no Brasil. E aqui no Brasil, o IBGE divulgou agora há pouco que a prévia da inflação do mês de junho ficou abaixo da taxa registrada em maio. O repórter João Pedro Neto traz os detalhes para a gente. Bom dia, João. Bom dia, Carolina. A você e a todos que nos assistem. Exatamente. O IPCA 15, que como você falou, Carol, é considerado a prévia da inflação oficial, variou 0,16% em junho na comparação com maio, com o mês anterior, o mês de maio, segundo informou e divulgou o IBGE agora pela manhã. Esse dado, esse resultado, ficou abaixo dos 0,24% registrados em maio e é o menor resultado para o mês de junho desde 2006. Segundo os dados do IBGE com relação ao IPCA 15, no primeiro semestre do ano, a inflação fica em 1,62%, também o menor resultado para o primeiro semestre desde 1994. E quando se considera o acumulado dos últimos 12 meses, a inflação desce para 3,52%. Agora, os setores responsáveis por quase metade das despesas das famílias brasileiras, o setor de alimentação e bebidas e o setor de transportes, eles registraram queda nos preços, a chamada deflação no IPCA 15 de junho. Por exemplo, o setor de alimentação e bebidas, o grupo de alimentos, chamado grupo de alimentos, que responde por cerca de um quarto dos gastos das famílias brasileiras, registrou queda nos preços de 0,47% em junho. E essa queda foi ainda mais forte, viu Carolina, com relação àqueles produtos comprados para consumo em casa. Essa queda, nesse caso, chegou a 0,83%. Esses produtos chegaram a ficar 0,83% mais baratos. Destaque aí para a queda nos preços do tomate, das frutas, óleo de soja e dos pescados. Agora, com relação aos transportes, o grupo dos transportes, que registrou uma queda de 0,10%, essa queda nos preços foi influenciada pela redução dos valores dos combustíveis, tanto o etanol quanto a gasolina. E os preços das passagens de ônibus interestaduais também registraram queda. Para o cálculo do IPCA 15, como você falou, Carol, considerada a prévia da inflação oficial, os preços foram coletados pelo IBGE no período de 16 de maio a 13 de junho deste ano, em 11 regiões metropolitanas do país. Eu volto com você no estúdio, Carolina. Obrigada, João Pedro Neto, pelas suas informações. Bom trabalho para você. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na nossa página da internet. Um bom dia para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.